Começando agora mais um vídeo do nosso canal do YouTube, eu sou Gustavo Fortes da Quarta Estética Automotiva e aqui tem conteúdo de qualidade, para você aprender a cuidar da sua moto, deixar ela em alto padrão e no vídeo de hoje não vai ser diferente, eu recebi essa pergunta várias vezes aqui de inscritos do nosso canal comentando lá nos vídeos, eu comprei uma moto zero, como que eu devo cuidar dela? eu não tenho confiança de levar em certos lugares, esse vídeo ele é para você eu vou te indicar produtos que você vai gastar pouco, vai deixar a sua moto limpa, com risco de manchar zero e de quebra, uma proteção de respeito facílima de aplicar, então vem comigo nesse vídeo Olá então gente, simples e objetivo, como é todo o nosso vídeo aqui do nosso canal do YouTube você vai precisar de alguns produtos de estética aí na sua casa, um burrifadorzinho de compressão aqui para poder deixar o seu trabalho mais fácil e vamos lá, primeira coisa que você tem que saber comprou uma moto zero, quer manter ela no padrão, limpinha, protegida, mas não está com confiança de levar em algum lugar ou se você é robista, eu gosto eu mesmo de cuidar aqui na minha casa, eu quero deixar ela impecável e eu tenho ali um espaço para lavar, esse método que eu vou ensinar, ele é com água, beleza? depois eu posso até gravar um vídeo de lavar já seco, já tem aí no canal também mas é um método com água, que é o método mais tradicional aí e que vai preservar a sua moto aí por muito e muito tempo vamos lá então, a nossa modelo de hoje é essa belíssima Triumph para você que acompanha aí o nosso canal, sabe que moto bonita é o que mais tem aqui cada dia eu estou com uma diferente, porque como aqui eu trabalho com detalhamento de motos eu tenho o prazer aí de estar perto de belíssimas máquinas como essa um cuidado inicial, que está lá no vídeo, 10 dicas para fazer uma lavagem de moto primeira coisa gente, lava a sua moto quando ela estiver fria não vai chegar com a moto quente, vai tacando produto nela e vai achando que está tudo bem lógico que a moto quando ela está quente, ela vai tomar chuva, vai, beleza, não sei o que essa é uma conversa de outra hora mas por exemplo, eu vou ensinar a limpar o motor aqui com uma PC que é completamente tranquilo de usar, não vai te oferecer risco, não vai manchar o seu motor nunca muito menos a sua roda e muitos elementos dela só que, se o motor está quente, vai jogar o produto, vai evaporar, vai secar, aí pode manchar então, deixa a sua moto parada lá, uma horinha, vai preparando os produtos toma um cafezinho, passa um café lá, relaxa, toma uma cervejinha se você gostar também para a moto poder esfriar, mais uma dica, essa está em outro vídeo que é os 5 erros que você pode cometer na hora de lavar a sua moto que é fazer a pré lavagem, que é o que eu vou fazer aqui agora então, vamos lá, sem mais delongas você vai comprar um pulverizador desse aqui, esse é o da Matab lá no final da descrição do vídeo, tudo que eu estou utilizando aqui na ordem está lá embaixo, detalhado, já com o link para você comprar e o nosso canal é tão generoso que tem até cupom de desconto lá então, se você achou barato lá na internet lá na nossa indicação é mais barato, ainda tem cupom de desconto de 5% da Quartz você comprou esse pulverizador aqui, você vai pagar em média dele aí faixa de R$70,00, mas você vai comprar ele uma vez só e se você lava só a sua moto, pode até chamar a moto de amigo para lavar vai durar aí muito tempo, esse aqui eu tenho ele há dois anos já eu lavo moto e carro todos os dias e ele aguenta mesmo esse é o da Matab, que é uma excelente marca aqui dentro eu coloquei o shampoo neutro da Finisher esse lava-outes neutro aqui, que é o shampoo neutro ele não agride a pintura, ele é lubrificado, ele não vai gerar risco e o melhor de tudo, ele dá até um leve brilho então, ele é perfeito para essa situação ah, Gustavo, mas 5 litros de shampoo? é, realmente, se você comprar o de 5 litros você vai gastar um pouquinho mais porém, você vai lavar a moto aí para o resto da sua vida ah, mas eu quero um tamanho menor tem tamanho menor também você vai conseguir comprar ele lá de 1 litro e vai conseguir lavar a moto também no mínimo aí umas 50, 60 vezes então, lá na descrição do vídeo você vai comprar o lava-outes neutro da Finisher o que eu gosto de fazer aqui? você vai colocar uma pequena quantidade dele e vai completar o resto com água até você ver, ó, que ele está bem consistente que ele não pode estar muito ralo também e você vai colocar ele no pulverizador e você vai fazer uma pré-lavagem primeiro o que é uma pré-lavagem? a gente tem essa Triumph aqui né, é a Street Scambler essa moto, ela rodou na chuva olha lá, olha o minério nela aqui, ó voou uma terrinha aqui lógico que não está uma sujeira muito pesada não está aquela moto sujíssima igual eu já fiz aqui no canal só que ela está em uma excelente situação por quê? se você tem uma moto zero você não vai deixar ela chegar no último estágio de sujeira para poder lavar ela aquela lavagem para você fazer sábado tranquilo rodou a semana toda e quer manter a moto no padrão colocou o shampoo neutro aqui então já fiz a pressão necessária e um outro borrifador esse aqui é um borrifador normal eu coloquei o APC Canelinha da Finish o Canelinha ele tem de 5 litros também mas ele tem de 1 litro também o Canelinha ele é fantástico ele é um APC que eu vou limpar as partes de baixo roda, motor, caixa de roda eu vou conseguir limpar muita coisa com ele e qual que é a vantagem do Canelinha? a sujeira está leve você vai colocar uma diluição mais fraca se a sujeira está pesada você vai colocar uma diluição mais forte como por exemplo aqui no pulverizador eu fiz ele um pouco mais concentrado até na diluição média para alta o que você vai fazer? se o pulverizador tem a medição aqui você vai colocar aqui por exemplo 80 ml dele e os outros 800 ml você vai completar com água você vai ter uma diluição de 1 para 10 que é excelente para fazer pré-lavação de motos então sem mais delongas já fiz aqui a pressão no pulverizador com shampoo neutro eu vou borrifar na moto na parte de cima quando eu faço isso aqui gente vou pedir para a câmera vir para o lado de cá agora para mostrar quando eu faço isso aqui o shampoo neutro como ele está bem lubrificado ele está amolecendo a sujeira do tanque isso vai evitar de eu vir esfregando aqui e arranhar minha moto zero que eu acabei de tirar da concessionária isso é a última coisa que eu quero então eu vou pulverizar no tanque posso jogar aqui nas partes de cima também posso jogar aqui no banco e posso jogar aqui no paralama traseiro beleza posso jogar aqui no escape também eu vou colocar no da frente aqui também eu vou concentrar mais nas partes de cima beleza o shampoo neutro já está fazendo a ação você pode comprar também um pulverizador gerador de espuma que vai deixar o produto agir por mais tempo ainda e você vai pegar o seu APC aqui na diluição de 1 para 10 e vai vir aplicando ele nas partes de baixo olha só eu vou aplicar motor eu vou aplicar aqui no bloco do motor posso aplicar aqui no escape ó vou pulverizar nela toda aqui na roda ó nos raios dela pra já poder soltar a sujeira também aqui na canela dela vou aplicar no pneu também eu posso aplicar então nessa pré-lavação eu estou jogando o produto pra ele fazer a mesma coisa que fez lá em cima pra ele amolecer a sujeira lembra aí quando você vai fazer você vai lavar roupa aí na sua casa na máquina que a primeira coisa que a máquina de lavar faz deixar de molho pra poder amolecer a sujeira soltar ela e você não ter que ficar esfregando igual doido depois caixa de roda pode aplicar generoso pode aplicar mesmo e esperar ele agir aqui na roda de trás também eu vou aplicar ó o APC gente ele é muito legal porque como ele é um flotador ele desprende a sujeira de onde que ela tá e o risco de manchar é muito curto ah mas eu tenho aqui o meu um limpa baú um solupã aí a conversa já é outra são excelentes limpadores só que cuidado na hora de jogar na sua moto aí que eu já peguei várias e várias motos aqui que o dano foi irreversível e com esse carinha aqui com o APC como essa moto aqui né como eu disse você não vai deixar ela chegar no último estágio de sujeira não precisa de usar nada mais forte que isso aqui e a chance de você manchar aí ó reduz em 99.9% apliquei na moto toda ó lembrando que essa lavagem também ela deve ser feita à sombra né não vai lavar no sol que vai fazer o produto secar muito rápido fiz a aplicação chapo neutro em cima APC embaixo dela toda eu vou esperar 5 minutos do relógio estou gravando esse vídeo à noite então agora tá bem tranquilo de esperar 5 minutos caso esteja aquele sol rachando e mesmo na garagem o produto começou a secar já liga a lavadora e já vem enxaguando pessoal se você tiver uma lavadora aí pode ser até aquela doméstica de 300 reais no supermercado ela vai adiantar muito o processo porque a pressão da água vai conseguir entrar nos cantinhos e fazer uma lavagem de respeito se você não tiver vai lá no depósito de material de construção compra aqueles bicos de pressão é só encaixar na mangueira e assim também você vai ter um resultado melhor aqui como eu estou com a lavadora eu vou fazer o enxágue agora dessa pré-lavação então vamos lá e essa lavagem agora em duas etapas como eu sempre faço aqui no canal primeiro eu vou ensabuar o tanque, o banco esse para lama traseiro aqui que é pintado e invernizado a frente toda dela aqui também depois eu vou focar lá nas partes de baixo você vai pegar um balde que você tiver aí qualquer balde vai pegar o nosso amigo aqui lava-altos neutro vai medir pela tampinha você vai colocar uma tampinha dele se você tiver comprado menor também isso aqui gente já é olha como é que ele até tem uns pigmentos de brilho ali virou lá no balde o que você vai fazer? vou te ensinar passo a passo você vai lá na torneira e vai colocar água vai no olho mesmo coloca uma quantidade de água que você ache que vai dar uma boa esfumação coloquei ali uma quantidade de água o que você vai fazer? você vai pegar a sua mão vai molhar lá no balde e vai ver se está bem lubrificado aqui está muito bem lubrificado quer dizer que o shampoo ficou bem diluído se você fez isso aqui e ficou fraquinho põe mais produto se ficou muito consistente você colocou muito shampoo então põe mais água luva de microfibra em média de 30 a 40 reais vai comprar uma vez na vida só também foi lá no balde molhou a sua luva de microfibra aí você vai começar a fazer a limpeza do tanque da moto movimento horizontal depois vertical do banco movimento horizontal depois vertical e assim você vai lavando toda a parte de cima da moto essa lavagem aqui é aquela que o pessoal o seu vizinho vai olhar e vai achar que você está pagando caro para fazer sendo que é você mesmo que faz olha essa proteção aqui tinta e verniz então eu vou utilizar a luva eu não vou passar pincel aqui nem produto agressivo a lateral aqui eu vou limpar ó vamos vir aqui agora no painel dela já dar uma limpadinha também no farol da frente no paralama da frente aqui vamos limpar posso fazer uma limpeza aqui também ó nas proteções dela vou limpar toda a parte de cima dela vamos fazer a limpeza da parte de cima um pincelzinho macio tem um jogo lá na descrição do vídeo você vai pagar em média de 50 a 70 reais mas vem 5 de vários tamanhos diferentes aliás até tem alguns vem do pequenininho vem do grande eu gosto de utilizar esse médio e eu sempre gosto de comprar o pincel macio para interior aqueles mais duros você pode causar algum risco na moto então olha pensa comigo você já fez a metade para cima na luva agora aqui no motor você vai borrifar o limpador APC que eu estou utilizando aqui o canelinha da Finisher você pode aumentar a diluição dele um pouco não precisa ser tão forte ou por exemplo se tiver olha o que eu trouxe para vocês verem aqui o motor está com minério porque eu peguei uma chuva lá na hora de rodar no domingão pega aqui coloca 1 para 10 também 50 ml de produto e 500 ml de água assim ele vai ficar bem forte bem concentrado aí você vai vir cá vai molhar no produto e vai vir pincelando as partes de baixo mais fácil que isso aqui gente só ganhar na mega cena da virada então vamos limpando aqui as partes do motor de baixo e se tiver mais tranquilo a sujeira igual por exemplo aqui em cima não está tão sujo posso pegar meu borrifador com uma diluição mais fraca e vou vir limpando então vocês observam que no vídeo todo eu utilizei dois produtos shampoo neutro e APC e eu vou deixar minha moto toda no detalhe com risco zero sim risco zero de causar mancha se você estiver fazendo exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui e lavando a moto a sombra e fria então vamos dar aquela detalhada de respeito eu vou mostrar o resultado para vocês e aí e aí e aí Se inscreva. Se inscreva. Não pode faltar aí na sua lavagem. Uma toalha de secagem. Em média aí de 30 reais. Você vai começar a fazer a secagem da sua moto calmo e tranquilo. Essa parte de cima aqui pode passar o APC também. Lógico que numa diluição mais levinha, né? Porque aqui em cima o nível de sujeira é bem mais baixo. Ó. Vai vir secando. Ah, Gustavo, mas se somar todos esses produtos que você falou. Ih, eu vou gastar muito. Gente, isso aqui é um investimento pra você fazer uma vez só. E você vai lavar a sua moto aí várias e várias vezes. Isso aqui é uma verdadeira terapia pra você fazer sábado. Se você trabalha sábado, faça domingo. Vou fazer a secagem do tanque aqui agora. Ó. A lavagem totalmente segura. É melhor você mesmo fazer tranquilo aí do que levar em lugar que você não confia. Aí o cara não estudou. O cara não comprou o curso que a gente gravou lá com um preço extremamente acessível. E tacou diesel no motor quente, manchou. Nunca mais você vai ver seu motor novo. Então, gente. Só seguir as dicas do canal aí, ó. Que são gratuitas. Que você vai conseguir entregar resultados de alto padrão. Se você quer se tornar profissional, aí já é outra conversa. Tem o nosso curso gravado lá. Tem suporte pra tirar dúvida. Tem lista de material pra você começar com investimento baixo. Já fazendo a propaganda do nosso curso. Porque vale muito a pena. É muito barato pra você entrar na nossa comunidade. E ter acesso a conhecimento de verdade. Fiz a secagem dela aqui. Olha como que essa moto ficou linda. Lembrando que aqui, fui com toda paciência. Pincelzinho. Você vai gastar uma hora pra fazer esse processo. Se muito, uma hora. Uma hora fazendo uma passe, catando todos os cantinhos. E agora, vem o granfinado que eu tinha dito antes. Quer jogar uma proteção nela. E deixar aquele brilho de parar o trânsito. Vou até consertar ela aqui. Cera líquida da Finisher. Tá lá também o link pra você comprar. Olha só. Desenvolvido por acabamento. Você pode utilizar pintura, plástico, borracha, até em vidro. Pode ser utilizado também como lubrificante pra fazer uma descontaminação. E ela contém carnaúba na composição dela. Isso que vai promover alto brilho. Então, vou borrifar ela aqui no tanque. Mais fácil que isso aqui, impossível. Borrifou um paninho de microfibra, que vai custar ali 10 reais. E você vai vir tirando o excesso dela, aplicando. Depois que você tirar o excesso, roda o pano e com a parte seca, dá o acabamento final. Olha o brilho desse tanque aqui. Finalizou. Dá aquela secadinha no banco. Aqui você vai ficar doido pra sair depois que lavar a moto. Posso jogar ela aqui também, dar um acabamento aqui nos plásticos. Ó. Nas borrachas. Em vários componentes aí. Pode ir dando acabamento com ela. Na parte da frente aqui dela também, que eu quero dar um brilho. Ó. Lavagenzinha top, segura, com proteção e brilho. Agora eu vou levar ela lá pra debaixo da luz e mostrar o resultado final pra vocês. O vídeo concluído aqui no nosso canal. Mais uma moto de alto padrão. No acabamento, brilho, toque liso, limpo aí com todos os detalhes. Eu te garanto que é uma terapia que você vai fazer. Você vai ter muita satisfação em manter a sua moto zero. E fazendo esse cuidado aqui, a cada 15 dias, é moto zero por muito tempo. Se você gostou desse conteúdo, faça a inscrição no nosso canal, que é muito importante pro nosso canal crescer. Manda aquele vídeo pra aquele amigo seu que acabou de comprar uma moto zero e não sabe como é que lava ela. E se você gosta do nosso conteúdo e quer se tornar um profissional referência na estética de motos, tem um curso gravado exclusivamente pra você, onde você vai aprender a lavar, polir, vitrificar. Vai ter uma comunidade pra você tirar as suas dúvidas. Vai ver vários profissionais mandando lá trabalhos que eles realizam no dia a dia. Eu comentando lá em todos os trabalhos também. Então não perde tempo não. Vem pra nossa comunidade com um preço super acessível. Faz uma lavagem detalhada, uma técnica aí. Você já paga o investimento do curso que você vai levar pra vida inteira. Fique agora aí com o resultado. Vou mostrar aí cada detalhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.